Olá você do canal do blog NP Nordeste, tudo belezinha? Rapaz, tem coisas que a gente só acredita porque tá gravado. Vou mostrar um vídeo agora que sinceramente eu golei de rir quando vi e ainda tô me segurando aqui gravando esse vídeo pra não rir mais. É o vídeo de um ladrão atrapalhado que tentou assaltar duas moças em Fortaleza, no bairro... deixa eu ler aqui que o bairro é complicado... Mondubim. E deu errado pra ele. O cara desceu na rapidez, tentando pegar as vítimas de surpresa. Tropeçou ao descer da moto, perdeu a chinela, foi mordido pelo cão, desistiu e foi embora. O caso foi na rua Avenida Prefeito Evandro Aires de Moura. Antes de mostrar a cena inusitada, que você também vai rir pra caramba, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal pra dar uma clicadinha aqui nesse botão vermelho. Se tiver no celular, basta bater com o dedinho que já faz parte do nosso canal. Ativa o sininho também, pois assim você vai ficar recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando. Combinado? Deixa o like também pra não nos dar aquela força, que logo depois da vinheta eu mostro o vídeo pra você. Veja aí o que o ladrão atrapalhado fez. O problema aí foi que o cabrecho do chinelo do suspeito quebrou, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e tropeçasse na calçada. O chinelo saiu do pé, o homem segue em direção às vítimas, tenta pegar o celular de uma das jovens e tem a canela mordida pelo cachorro. Ou se todo assaltante fosse assim, era bom demais. Segundo uma comerciante do bairro que aconteceu esse moído aí, a região é bastante perigosa e acontece bastante assalto. Eu sei que você riu bastante, eu vou mostrar o vídeo novamente, porque o que é bom tem que ser repetido. E essa cena foi bacana demais. Foi jóia, bora ver novamente. Esse ladrão merece muito aplauso. Então é isso aí, você que acompanhou o vídeo até o final, meu muito obrigado, se inscreva no canal e até breve. Tchau. 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 Tchau.